Ei, tia, bora tomar vacina pra covid, rapaz! Bora, faz nada que eu tô te esperando aqui, tá doido, bora! Então bora, que a fila vai tá cheia, tia, olha, tia, tu já sabe, tem 45 dias sem beber! O quê? É, mas a gente tá precisando muito da covid aqui, você... O que foi, tia? Pega, deu uma dor na minha costela, vai lá, vai lá, vai lá, que eu acho que é de arrede, já vai! Mas tu vai tomar? Vou, daqui a pouco eu vou lá! Tá bom, tia, não demora, que a fila tá cheia! Ah, vai! Vai pra lá, com a carnita! Tá ficando a doida que eu vou ficar sem beber 45 dias!